Carolzinho e Mussunzinho, bem-vindos para mais uma prova dos casais, que hoje está no melhor estilo Power Couple Kids. Ai, que delícia! Bora lá? Em 3, 2, 1, vamos brincar, gente! Caramba, amor! Não, amor! Vamos embora! Não nega ajuda, não! Piscininha de bolinha! Passando pela cama de gato, acelera aí, que é uma prova de tempo! Na hora da cama de gato, esse homem deitou de um jeito que eu falei, eu não faço isso não! Sai pulando, sai passando, Mussunzinho voando no brinquedão! Mais uma escaladinha, mais uma piscininha de bolinhas, uhul! Que delícia, gente! Será que não está aqui? Bora, amor! Não, está aqui, está aqui, bora! Está aqui! No labirinto! Foi ele, eu só fui no embalo dele, ele já foi disparado e eu fui seguindo ele! Achei um! Vai olhando no meio, achei o outro! Vamos lá, gente! Está acabando! Respirem fundo e só vão! Vem! Não estou conseguindo! Foi aí na hora que a minha ritmia atacou, eu falei, amor, é agora! Eu garrei ele na corda e quando ele me deu a mão, já deu um impulso! Eita, que delícia! Vem que vem! Só vem! Bora escorregar! Bora! Escorrega! Uhul! Ai, que delícia! Ô, o sanzinho caiu para o outro lado! Caiu para o outro lado! Eu escorreguei, eu já saí na saída, assim, olha! Então, eu saí para a saída errada! Eu vim! Eu vim! Mano, que loucura! Boia! Cuca! Está aqui na mão! Calma! Vai, cuca! Tudo certinho? Uhul! Ai, chocou! Belíssimo! Casal! Que loucura, casal! Que delícia! É isso aí! Ô, Deus! Dá trabalho ser criança, né? Dá trabalho ser criança, né, gente? Que loucura! Uma criança gosta de brincadeira! Boa sorte! Eu passo o ranking já, já!